Opa! 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 A população está tentando lixá-lo, a polícia está tentando levá-lo para a viatura, mas a população nesse momento está tentando lixá-lo aqui, muito trabalho da polícia militar aqui para tentar resguardar aqui, salvaguardar aqui o bandido. A população está tentando levá-lo! A população está tentando levá-lo! A população está tentando levá-lo!